Existe algo mais importante aqui, existe algo que deve ser destacado e que nós não destacamos quando nós estudamos o capítulo 32, e o que existe no capítulo 10 que deve ser destacado e que nós não estudamos quando falamos do capítulo 32, é o seguinte, Deus é alguém que tem autoridade completa sobre os indivíduos, mas onde está isso aqui? Onde está isso nesse versículo? Isso acontece no versículo no fato de Deus dar nome a alguém, porque na Bíblia, e é interessante observar isso, na Bíblia dar nome a alguém é prova de autoridade, é assim que funciona na Bíblia, quando alguém muda o nome de outra pessoa ou dá nome a outra pessoa, esse alguém que exerce essa atividade, essa pessoa mostra que tem autoridade sobre esse a quem ele dá nome, É importante, os pais deveriam se lembrar disso, quem dá nome aos filhos? Os pais, na Bíblia essa ação é a ação de alguém que tem autoridade absoluta sobre aquele que recebe o nome, isso significa filhos que estão aqui, que você deve estar submisso aos seus pais, porque na dinâmica da Bíblia, no modo como a Bíblia funciona e ensina, quem deu nome a você tem autoridade sobre você, e isso salvaria muitos lares de conflitos terríveis, e muitos pais de cometerem erros terríveis, Porque os pais não entendem isso, que eles têm autoridade, eles não têm que negociar com os filhos, eles não têm que ver qual é a opinião dos filhos para então estabelecer suas normas, não, eles têm autoridade, eles vão dizer para os filhos, isso é errado, isso eu não vou aceitar, é assim que tem que ser, e o filho vai olhar para o pai e dizer, pai eu sei que você é autoridade e vou te obedecer, é assim que as coisas são, é assim que a Bíblia estabelece, Quando nós voltamos as páginas da Bíblia e chegamos no capítulo 2, vejam o que diz o capítulo 2, vejam o que diz o capítulo 2, vejam o que diz o 23, e disse o homem, aqui o homem falando para a mulher, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada, Adão dá nome a sua esposa, ele a chama de varoa, quando nós viramos a página da Bíblia chegamos no capítulo 3, versículo 20, vejam o que diz, 3, 20, E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos, Adão deu nome a Eva, ele também deu nome, diz a Bíblia, deu nome a todos os animais que havia no jardim, com isso que Adão está mostrando, que ele é autoridade, ele aqui no caso é autoridade sobre a sua esposa, você sabia disso? As feministas aqui sabiam disso? Tem feminista aqui? Espero que não, se tem algo criado no mais profundo inferno, é o feminismo, quando nós chegamos em Gênesis, e percebemos Deus mudando o nome de Jacó, nós percebemos isso, Deus é autoridade sobre os homens, ele manda na vida de cada um, ele tem autoridade sobre cada pessoa, ele tem essa autoridade, ele faz o que quer, existe um texto interessante, em Deuteronômio 32, vejam o que diz, é um texto muito forte, vejam o que diz, Deuteronômio 32, 39, é um texto que deixa muitos evangélicos bravos e nervosos, porque acham que Deus é um Deus arbitrário, outro dia eu vi um pastor discutindo isso, ah isso aí é um Deus arbitrário, mas é claro que ele é arbitrário, é claro que ele é arbitrário, ele é o árbitro, se ele é o árbitro, o que esperamos dele, que ele seja? Arbitrário, ele pode ser arbitrário, ele é o dono de tudo, ele faz o que ele quer, e aquele pastor indignado, ah isso é um Deus arbitrário, grande novidade, eu não sei onde esse homem estudou teologia, mas vejam 32, 32, 39, diz assim, veja agora, é Deus falando aqui, veja agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão, eu faço o que eu quero com as pessoas, o que eu bem entendo, se eu quiser matá-las, eu mato, se eu quiser fazê-las viver, eu as faço viver, se eu quiser sará-las, eu saro, se eu quiser feri-las, eu firo, eu sou o dono de cada ser humano que existe, e eu faço tudo isso, não por mero capricho, não por mostrar que eu sou um Deus poderoso e ponto final, e quem manda que sou eu, não, eu faço isso porque eu sou sábio, infinitamente sábio, cada ação que eu realizo, ao matar e ao fazer viver, ao curar e ao ferir, cada ação minha, é uma expressão de uma sabedoria insondável, tudo que eu faço, tem um propósito santo, eu não preciso da sua autorização para fazer, eu não preciso que você compreenda o que eu estou fazendo, eu não preciso que você autorize eu a fazer, eu tenho propósitos santos, alvos insondáveis, uma sabedoria sem limites, e eu faço o que eu quiser, sem ter que dar explicações, porque os meus objetivos são santos, justos, bons e proveitosos, ainda que você discorde deles, e ainda que você não os entenda.